E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos para 15 fatos sobre a atriz Camila Rodrigues, a Sofia de Topíssima, Nefertária de 10 Mandamentos. E se você gosta de Camila Rodrigues e de novelas, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Bora lá! Seu nome completo é Camila Minosso Rodrigues. Ela nasceu na cidade de Santo André, em São Paulo, no dia 23 de agosto de 1983 e atualmente ela tem 36 anos. Eu achava que no máximo tinha uns 30. Diz aí pra mim quantos anos você achava que a Camila tinha. Começou a carreira de atriz de televisão na novela América da Rede Globo e na Globo mesmo ela ainda fez algumas séries como Sítio do Campo Amarelo e Malhação. Após isso, no ano de 2012, ela estreou na Record buscando novos ares na minissérie Rei Davi. Na Record também ela fez alguns outros produtos antes de seu grande sucesso, como José do Egito, Tá Tudo em Casa, que é um especial no final do ano, Plano Alto e Milagres de Jesus. Seu papel de maior destaque foi a Nefertária, antagonista de 10 Mandamentos, que no começo não era tão antagonista assim, era quase uma mocinha. Por conta dessa personagem, a atriz viajou para diversos lugares do mundo todo, sendo recebidas por multidões onde ela chegava. Após os 10 Mandamentos, ela apresentou o Família Record, um amigo secreto da firma lá, e foi uma das melhores apresentadoras de todos os tempos daquele programa, ao lado do Sérgio Maroni. A atriz declarou que ela basicamente implorou pra direção da Record pra deixarem ela fazer topíssima aí, ela queria dar um respiro das tramas bíblicas que ela disse que eram muito difíceis de gravar, em questão de nomes, você decorar a fala, é uma coisa assim mais firme a gente pode dizer, e ela implorou então pra fazer topíssima, e deu super certo né gente, a novela e a personagem são um sucesso. Porém, antes do sucesso de topíssima, ela fez sem volta, Bela Aventura e participou do Dance in Brasil, na quarta temporada aí no ano de 2018. Ela também já foi casada com o Bruno Galeasso, ela teve dois casamentos, o com o Galeasso foi entre os anos 2006 e 2008, depois ela teve mais um, e atualmente ela namora o publicitário Igor Paiola, com quem ela planeja ter um filho no futuro, porém ela tá falando aí que quer deixar as coisas fluírem mais naturalmente, sem pressa, porque os dois antes não deu certo. Agora ela tá menos emocionada, não esperando um romance muito perfeito. Seus próximos trabalhos, pra quem tá vendo esse vídeo do ano de 2019, serão a novela bíblica Gênesis, ok? Onde ela vai tá fazendo uma sacerdotisa aí, que vai se envolver romanticamente com o ator Ângelo Pais Leme, que provavelmente será o pai de Abraão, o protagonista da novela. Ela vai participar só de uma fase, tá? Não vai ser da novela inteira aí de informações que andei arrumando. E ela também já está confirmada para a segunda temporada de topíssima, que deve estrear ou no final de 2020, ou somente em 2021. E o nosso último fato é que Camila é uma das melhores atrizes da atualidade, digo isso com segurança, convicção, por isso que é fato, tá? É fato, uma das melhores atrizes da atualidade aqui, a melhor atriz da Record. Não tem isso, gosto das outras, mas Camila é um lugar especial no coração. E é isso aí, agora quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo o que é que você achou da Camila. Você sabia de tudo que eu falei aqui? Diz aí pra gente também. Muito obrigado, beijo, se inscreve no canal, deixa seu like, comentário e fui!